Boa noite, gente do quase. Gente, aqui é meu biscoito. Aqui é meu biscoito. Ah, sete capas, gente. Deixa eu ver se tem uma capinha dele aqui, ó. Aqui as capinhas dele aqui, gente, ó. Só que ele não era assim não, era pra ficar. Deixa eu ver aqui, deixa eu quebrar aqui. Ó, ele fica crocante. Só que o meu não deu certo, ele não virou sete, ele ficou sete capas não. Aí eu fui, a última forma, ele vem aqui pra dentro, aí esse daqui queimou, só que não precisa, isso aqui não dá pra aproveitar. Ó, os outros aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. Deu bastante. Era pra ser sete capas, como eu falei a vocês, mas o meu não deu certo. Não ficou sete capas. Ficou biscoito amanteigado, tá? Mas ficou gostoso do mesmo, gente, aqui, ó. Pra tomar com café. Pensa que maravilha, gente, aqui, ó. Essa outra coisa aqui, essa outra coisa, não tá fornada aqui, ó. Tá quente isso daqui e tal, ó. Bastante biscoito. Deu um quilo de farinha aqui, tá, gente? Aqui, ó. Era pra ser sete capas, mas não deu certo porque o biscoito é amanteigado, mas gostou. Uai, seu app de vídeos curtos.